Música Seja bem vindo ao canal resumo e novela Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Inscreva-se clicando aqui Dê um joinha clicando aqui Compartilhe com seus amigos em redes sociais aqui No capítulo 337, segunda-feira, 27 de junho Miguel promete fazer o que é certo José, Paula e Cirilo chegam à casa nova O garoto fica impressionado com o novo lugar Miguel vai à casa de Alberto e revela ao pai de Jorge Que seu filho pagou dois amigos para sabotarem o carro de Cirilo Jorge escuta a conversa atrás da porta Cirilo fica encantado com cada detalhe de seu novo quarto Porém a sua maior surpresa e alegria foi a descoberta de que sua janela fica de frente para a janela do quarto de Maria Joaquina Cirilo vibra muito ao descobrir que agora é vizinho da patricinha A patrulha salvadora se reúne na casa abandonada e conversa sobre o que farão nas férias Cirilo olha pela janela de seu quarto e vê Maria Joaquina e Jorge discutindo O garoto fica irritado ao ver o ricuinho gritando com a patricinha Inconformado, Cirilo vai à casa de Maria Joaquina para defendê-la Jorge destrata o garoto e o chama de novo ricó Cirilo avisa a patricinha que será seu novo vizinho Os meninos discutem e começam a brigar No mesmo momento Paula e José chegam e apartam a briga No capítulo 338, terça-feira, 28 de junho As crianças conversam na casa abandonada sobre o que vão fazer nas férias Laura dá a ideia de fazer um almoço romântico em homenagem aos professores Helena e Renê Apesar de alguns meninos não concordarem, a maioria vence e eles começam a planejar Helena recebe em sua casa um bilhete e um presente Ao abrir a caixa ela percebe que ganhou um urso de pelúcia e ao ler a carta, pensa que foi o professor que a enviou Na praça, Coquimoto e Paulo observam Renê Os garotos colam uma carta na bola e chutam para perto do professor Renê pega a bola, sem notar quem a chutou e lê o bilhete que está escrito Siga o seu coração e te darei uma surpresa Apaixonado, o professor pensa que é um bilhete de Helena Alberto pede desculpa a José pelo comportamento de seu filho na corrida Paula avisa a todos que a família se mudou para o mesmo bairro e Ronzana de Bocha Os pais de Maria Joaquina contornam a situação e ficam felizes com a notícia As crianças preparam o almoço romântico para os professores, com a ajuda de Heloísa Maria Joanina aceita o convite de Cirilo e vai até sua casa O garoto fica feliz ao vê-la e promete mostrar o novo local onde mora Alberto leva Jorge e seus dois amigos, Eric e Atilho, à casa de Cirilo O pai de Jorge avisa a José que arcará com todas as despesas que o filho causou e diz que ele será castigado Eric e Atilho pedem desculpa a Cirilo, mas Jorge se recusa O ingênuo garoto pede a Alberto que não brigue com Jorge No capítulo 339, quarta-feira, 29 de junho, Helena chega à casa abandonada e se surpreende com toda a decoração René aparece e a professora agradece ao namorado pela surpresa, mas o professor garante que a ideia não foi dele As crianças aparecem e começam a servir o almoço, o casal se surpreende Na casa de Cirilo, Jorge não se redime e indestrata o colega José fica irritado ao ver a atitude do garoto, mas o riquinho não se importa e continua Alberto obriga o filho a pedir desculpa O pai de Jorge agradece Cirilo por ele ser tão compreensivo, o garoto acredita que o mauricinho ainda irá mudar Olivia avisa a graça que Firmino entrará de férias A facsineira fica inconformada que ela terá que cuidar de tudo sozinha Cirilo espera Maria Joaquina para irem juntos ao jogo A patricinha entra no carro do garoto e eles saem Jorge observa tudo No capítulo 340, quinta-feira, 30 de junho Cirilo chega com Maria Joaquina no campo onde ele irá jogar futebol com os meninos Cirilo promete fazer um gol para a patricinha Maria Joaquina vai até as outras meninas que falam em tom de brincadeira que os dois estão namorando O jogo começa e Cirilo fica admirando Maria Joaquina ao invés de prestar atenção na partida O menino leva uma bolada na cabeça e todos riem Firmino e Graça conversam na sala dos professores Ele explica como a facsineira deve cuidar da escola no período de férias Ao mencionar as chaves que sempre carrega, Firmino diz que elas guardam muitas histórias Graça fica curiosa e insiste para que o porteiro conte quais são esses segredos Firmino revela que numa noite Jaime, Paulo e Mário entraram escondidos na escola usando uma cópia de sua chave Os meninos queriam copiar o resultado da prova de matemática, mas foram pegos em flagrante por Firmino De volta ao jogo, Cirilo marca um gol As meninas comemoram e gritam seu nome, mas quando param percebem que Maria Joaquina continua empolgada Cirilo sai correndo e se ajoelha para comemorar o gol O menino tira a camiseta do time e exibe uma outra camiseta com a declaração Maria Joaquina, eu te amo No capítulo 341, sexta-feira, 01 de julho Cirilo manda beijos para Patricinha, que tenta esnobar a atitude Kokimoto se machuca durante o jogo Alicia pensa que poderá substituí-lo, mas um garoto aparece e pede para jogar Os meninos concordam Ele se apresenta com Lucas, Pedro e Henrique Adriano chuta a bola numa casa do lado e quebra o vidro de uma janela O morador vai ao campinho tirar satisfação Lucas assume a responsabilidade, liga para o pai e pede para que ele separe seu dinheiro da mesada para pagar o homem O rapaz diz que não precisa e pede para os meninos tomarem mais cuidado Espantados, mas felizes com o comportamento de Lucas Os meninos o convidam para conhecer a sede da Patrulha Salvadora Na escola, a diretora Olivia se diverte com o ensaio de como dizer para as crianças que no próximo ano elas terão novas matérias e que a Helena não dará mais aula para elas Olivia ainda pensa em dizer que se necessário for, ela mesma será a nova professora do quarto ano Na casa abandonada, os meninos acabam revelando para Lucas a história do roubo da prova O que elas não imaginam é que Lucas está a trabalho de Jorge O menino conta tudo para o ricuinho, que lhe orienta a sumir por uns tempos para não levantar suspeitas Valéria e Bibi vão até a casa de Helena As meninas dizem que estão com a missão de conseguir manter Helena como professora da turma no próximo ano Helena diz que não depende dela, mas que carrega um carinho por todos Jorge liga na sala da diretora O menino engrossa a voz e se identifica como defensor da justiça Jorge diz que Laura, Paulo, Cirilo, Jaime e Mário usaram as chaves de Firmino para entrar na escola durante e roubar o resultado das provas da gaveta da direita Olivia fica inquieta com a notícia Jorge desliga o telefone e comemora Olivia chama Firmino em sua sala e questiona a história das chaves Fonte, Carrossel, Novela do SBT, Resumo dos próximos capítulos Olá, obrigado por assistir nosso vídeo, Resumo e Novela Saiba dos próximos resumos, inscrevendo-se em nosso canal, clicando aqui De um joinha clicando aqui, e ajude a crescer nosso canal Compartilhe nosso vídeo nas redes sociais Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus